Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Conforme prometido, toda informação relevante, importante, em relação à pandemia, ao Covid, que seja realmente, de fato, uma informação que você precisa ter, não sendo fake news, eu fiquei com o compromisso de trazer para você, você que é inscrito no meu canal. A Prefeitura de São Paulo decretou, através do decreto, o rodízio. Então nós temos agora, a partir de segunda-feira, o rodízio, que será 24 horas. Não tem mais aquele horário, aquele horário de fluxo, não respeita unicamente, exclusivamente, o horário de fluxo, mas sim 24 horas. De domingo a domingo, também não é mais só dias úteis, mas de domingo a domingo. Então nós temos hoje, atualmente, já com uma legislação pertinente, a partir de segunda-feira, o rodízio 24 horas, ou seja, todo dia, de domingo a domingo. Mudou, mudou em virtude da pandemia, e isso segundo a Prefeitura de São Paulo para evitar que exista, de fato, uma paralisação total. Para evitar e colaborar para que não tenhamos aí normas mais rigorosas em relação ao isolamento. Detalhe, detalhe importante, tá? Vale a pena lembrar que esse rodízio, agora, então, é todo dia, 24 horas, sábado e domingo também, feriados também, e também as placas que podem rodar. Então, nós teremos o rodízio da placa par, final par e final ímpar, não podendo rodar com o final da placa, dias pares e dias ímpares. Então, essa é a nova regra. Lembrando que táxis, veículos também, utilizados na área da saúde, ambulância, viatura, segurança pública, não entram nesse rodízio. E táxis também não. A grande contradição aí é o Uber, né? Muita gente questionando o Uber, que também tem essa função de transporte público. Como se fosse um transporte público. O Uber entrou, sim, nesses requisitos para o rodízio. Então, quem é Uber tem que respeitar o rodízio, pelo menos, por enquanto, nada mudou, tá bom? Então, fique atento aí às novas regras. É importante também lembrar, então, que quando nós falamos dessas novas regras, nós temos aí várias polêmicas, né? Fato que muitas polêmicas diante dessas novas regras. Mas são regras já estipuladas, nós vamos ter que respeitar para ainda lidar com elas. Perceba que tá todo mundo perdido, né? Com o que tá acontecendo, de fato, está todo mundo perdido. Ninguém sabe mais. Todo dia muda de ideia. Mas isso é por conta dessa situação que estamos vivendo, tá? Então, vamos lá. Quando que é o rodízio, então? Todo dia. Todo dia é rodízio. Veículos com placa par e ímpar, tem que ficar atento. Dias pares e dias ímpares, tá? Dia par, você não pode rodar. Dia ímpar, se você tem a placa final ímpar, não pode rodar. Onde haverá restrição de circulação? Não é mais somente do complexo, né, Viara? Mas em todo lugar. Andou na rua, pronto. Você pode ser multado, tá? Então, fique atento em relação a isso. Não tem mais aquela restrição de circulação somente em uma determinada área, mas em várias áreas. Qual dia? Todo dia? Já respondi. Até quando o novo rodízio vai durar? Não tem prazo. Não tem prazo pra acabar. Nós não sabemos nem quando vai acabar a quarentena. Tudo isso que tá acontecendo. Então, a prefeitura também não traz um prazo pra nós. É complicado, né? Não tem jeito. O que acontece nos meses com 31 dias? A princípio, prevalece a mesma regra. Também nada muda. Se é dia... Claro que é dia ímpar, você não vai poder rodar pro teu carro se a placa for menor, for de dia ímpar. Então, é fato. Tem isenção? Tem. A isenção, em algumas situações, você pode mandar um e-mail, né? Você vai mandar um e-mail e fazer um cadastro. Olha o e-mail que é. Olha só. O e-mail é isenção.covid19.covid19.sp.gov.br. Então, esse é o e-mail que você vai mandar pra solicitar a isenção do rodízio e a prefeitura vai analisar. Eu vou repetir o e-mail pra você. isenção.covid19.covid19.covid19.covid19.covid19.gov.br. não sabe o que criar, né, cria uma coisa, outro dia acaba não tendo vigência, temos que ficar atento a tudo isso, tá bom? Um abraço, boa sorte.